E fala galera do Suori, voltando aqui com mais um vídeo agora análise de Joe Danger The Movie ou Joe Danger 2 Vocês podem ver aí que essa segunda versão do Joe Danger que saiu agora para o Xbox Eu não tenho certeza se ela é exclusiva, eu creio que não seja Mas eu estou jogando aí por enquanto a demo do Xbox porque eu vou comprar esse jogo, óbvio Vocês podem ver aí que a diversão do jogo continua a mesma, ou até mais um pouco divertido Porque agora ele é um dublito de filmes O engraçado é, não sei se vocês viram o nome, não sei se é dessa aí ou se é na próxima corrida O nome é Indiana Bones Não, ele continua sendo aquela diversão toda que o Joe Danger tem, agora com um adendo Tem modo multiplayer, o Joe Danger não tinha modo multiplayer, agora esse tem Modo multiplayer se eu não me engano para 4 jogadores E tem muita gente que conhece o jogo como, ah, o jogo de modo do Didi Realmente ele é a casa do Didi esse Joe Danger E galera, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã, eu adorei o meu Joe Danger Eu estava esperando sair esse, eu joguei para ver se Eu estava com medo deles mexerem na jogabilidade, fazer alguma coisa errada Ah lá, Indiana Bones viu Mas não, não, eles realmente fizeram o jogo muito maneiro Vocês podem ver aí que são pistas novas dentro dos filmes Alguns filmes até famosos que eles pegam referência Tem um chamado Movie Editor, que você cria as suas pistas para você utilizar E tá aí um jogo que eu recomendo bastante a vocês Um jogo muito divertido Com o multiplayer então vai ficar mais divertido ainda Eu não tenho a menor dúvida Eu sei que eu joguei um pouco já E infelizmente essa é a trial Eu vou pegar, eu estou a pegar agora o Microsoft Ports para comprar esse jogo E eu vou criar, eu vou tentar criar algumas pistas Eu vou tentar mexer mais no modo Movie Editor Para poder mostrar a vocês como é que é Ou eu vou baixar a pista das pessoas também Que você pode fazer isso Para jogar no modo multiplayer e tal E eu vou dar uma noção em vocês como é que se faz Não é muito fácil também não de fazer Mas também não é muito difícil É um negócio assim, entre o meio termo Agora, a diversão do Joe Danger, ela é absurda Ela é certa Você joga dando risada Porque agora, no primeiro jogo ele só tinha a moto Era só ele e a moto Agora vocês veem ele, tem esse carrinho de mina Eu já vi pela demo Que ele tem aquele snowmobile Ele tem um jetpack Ele tem um ski Ele tem uma porrada de novos veículos Novos cenários Porque cada um são baseados em um filme Cada um é baseado em um filme Então eu reparei que Como é que eu vou dizer a vocês A extensão dele, a diversidade do Joe Danger 2 Está muito, muito maior Está muito maior Então eu recomendo a vocês esse jogo Na live Ele está a 1200 Microsoft Points Eu não sei Volto a dizer Eu não sei se ele vai ser exclusivo Eu acho que não Então é capaz dele já ter sido lançado na PSN também Eu não verifiquei isso ainda Mas Nossa Eu vou dizer a vocês Eu já joguei essa demo Umas Sei lá Milhares de vezes Olha essa fase aí Essa fase aí é uma das fases novas Vocês podem ver que ele está de De ski Ainda tem aquelas paradinhas De você conseguir pegar todas as estrelinhas De você pegar o nome Danger E nossa gente Eu recomendo extremamente a vocês esse jogo Porque vocês vão se divertir muito E com o multiplayer então eu vou se divertir mais ainda Tem várias personagens novas Olha aí Eu já acabei de pegar um Eu não sei também Eu não Isso foi dito Mas eu acho que Eu acho que não Não é Isso não se confirma Que eu não vi ainda Alguns dizem que você pode usar seu avatar na Xbox Eu não creio Isso eu não creio Eu acho que não Acho que o Joe Danger vai ficar nos personagens dele Mas eu vou comprar a versão final E vou confirmar para vocês isso Eu vou tentar fazer mais vídeos do Joe Danger Para vocês verem que realmente é um joguinho Arcade que vale, vale a pena E ele é pequeno Ele tem 688 MB se eu não me engano Ele é um jogo pequeno Mas extremamente divertido Então galera Joe Danger 2 O Joe Danger 2 eu recomendo a vocês Bastante Para quem gosta Quem quer jogar para se divertir Recomendo Escandalosamente Para dizer assim O Joe Danger 2 Então galera Tá aí Agora eu vou mostrar a vocês É nessa fase aqui Que a demo termina Esse é o Jetback E essa fase é nova E vocês vão ver aí E agora eu vou usar o Jetback Para percorrer o cenário E quase quebrou o pescoço ali Cacete Subindo Então vocês vão ver que ele é muito divertido E tem vários estilos De jogabilidade diferentes Vocês vão se divertir muito Galera Tá aí Joe Danger The Movie Então eu recomendo a vocês Querem um jogo divertido Barato E pequeno E que é certeza de diversão Pega o Joe Danger The Movie Que vocês não vão se arrepender Isso aí galera Valeu Aquele abraço Confira aí o trailer final De Joe Danger E fui Até a próxima Tchau Tchau